Mateus, Mateus, Mestre, eu já sei. Na abertura? Sim. O que é? Um mapa. O quê? Instruções. Onde as pessoas deveriam procurar para me encontrar. Certo. Me dá um minuto. Estou pronto. Mestre, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que dêem fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vocês, quando os insultarem e perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês por minha causa. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande a recompensa. De vocês nos céus. Sim. Mas e o mapa? Se alguém quiser me encontrar, esses são os grupos que eles devem procurar. E depois? Vocês são os sal da terra. Não, 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 não